PJ Matheus Oficial Eu bebo pra esquecer esse corpo pra lembrar eu anotá-la E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada Esquecer esse posto pra lembrar eu anotava E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada Chora, meu verdadeiro Não você me pisou, igual se pisar em me tocar de cigarro Por que você fez isso? Não você me usou, propôs-se meu amor, vou se descartar Agora eu tô no bar do Alarujo, bebendo de tudo, olhando as fotos dela no meu telefone Eu tô bem mesmo assim, quero outra dose Porque eu só vivo arrolando a nossa turma, me vagou ali Eu bebo pra esquecer esse posto pra lembrar eu anotava E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada Eu bebo pra esquecer esse posto pra lembrar eu anotava E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada Eu bebo pra esquecer esse posto pra lembrar eu anotava E de você não quero me lembrar de nada, 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 nada Fala tudo o que eu queria ouvir Me chama de amor mesmo sabendo que não dá nada Finge que é louca por mim, tô quase acreditando que tá apaixonada Me manda pra desdecorada, diz que amo meu perfume, que sonha comigo Mas no meio da madrugada, levanta devagarinho e me deixa na cama iludido E você mente de verdade, eu acredito de mentira Só me passo de fogo pra te usar Mente de verdade, eu acredito de mentira Que relação é só dar de acabar Mente de verdade, eu acredito de mentira Só me passo de fogo pra te usar Mente de verdade, eu acredito de mentira Que relação é só dar de acabar E você mente de verdade, eu acredito de mentira Só me faço de bobo pra te usar Mente de verdade, eu acredito de mentira Que era só mais foda de acabar Mente de verdade, eu acredito de mentira, só me faço de bobo pra te usar Mente de verdade, eu acredito de mentira, que era só mais foda de acabar DJ Matheus, Oficial Não tá, fica combinado, só mais essa noite vai acontecer Depois é cada um pra um lado, você me esquece, eu esqueço você A gente promete mais, o coração nunca deixa cumprir O beijo é bom e o abraço não deixa fugir A história se repete no final A gente não é normal Longe do outro, coração pede socorro E a boca pede o gosto da noite passada A gente não se assume não, mas também não se larga não No dia da pause, no outro da play parece piada Longe do outro, coração pede socorro E a boca pede o gosto da noite passada A gente não se assume não, mas também não se larga não Um dia da pause, no outro da play parece piada Só dando risada de nós dois Então tá, fica combinado, só mais essa noite vai acontecer Depois é cada um pra um lado, você me esquece, eu esqueço você A gente promete mais, o coração nunca deixa cumprir O beijo é bom e o abraço não deixa fugir E a história se repete no final A gente não é normal Longe do outro, coração pede socorro E a boca pede o gosto da noite passada A gente não se assume não, mas também não se larga não Um dia da pause, no outro da play parece piada Longe do outro, coração pede socorro E a boca pede o gosto da noite passada A gente não se assume não, mas também não se larga não Um dia da pause, no outro da play parece piada Só dando risada de nós dois